No fragmento 437 de Emanete, e mais uma vez Yaman e Nana discutem, ele pede para ela não ultrapassar os seus limites, mas a Nana não deixa para trás, ela até pergunta limite? E a Nana gosta de desafiar o Yaman, e as chantagem da Ainur contra a Nana não param, porém a Nana não dá moleza para ela, a Nana acaba inventando uma história, ela fala para a Ainur que trabalha numa agência secreta na Geórgia, E Ainur acaba acreditando e fica bem assustada, e a Nana ainda reforça e fala, sua vida está em perigo, você não vai cruzar o seu limite E a comissária do Igu escreve uma carta para o Ali, contando toda a verdade, que ela não pode ter filhos, e que aquele ataque causou um grande dano a ela, e ele presencia a tristeza dela escrevendo a carta Em uma conversa com o Neslihan e Nana, Jenger fala que já presenciou muitas coisas tristes lá naquela mansão, e ele fala que o Yaman ao perder a sua esposa Serré, ele também perde o seu irmão, e a tristeza é muito grande E o Yaman acaba encontrando um tesouro, e vamos confessar que estamos curiosos para saber o que tem dentro dessa caixinha E Nana acaba ouvindo a conversa do Yaman com o Nedim, e isso está causando muitas dúvidas a Nana, sobre o verdadeiro assassino do seu irmão E em vez da Nana ver que o Yaman é um grande assassino, ela vê um homem cheio de dores e tristezas, e que realmente ele não é um homem cruel E a Nana até fala, o assassino do meu irmão é realmente Yaman, e cada vez mais o Idris está perto de ser descoberto E esse foi o resumo do fragmento 437 de Emanete, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário E aí E aí